Galera, a parada hoje é a seguinte, mano Fiquei louco E vocês vão me condenar por isso Muito Vou jogar Free Fire num PC de 15k, cara Se liga no PC, mano Se liga no PC, cara Se liga no PC, cara Se liga no PC, cara Bom, galera, eu tinha começando a gravar, mano, mas tinha dado ruim, tá ligado? E eu parei aqui pra observar porque eu achei que tava dando ruim de novo, mano. Mano, é o seguinte, velho, eu tô gravando como eu falei, assim, a gente vai desprezar uma maraca de 15k, mano. Se liga no bagulho, vamos pra gameplay, porque é nóis. Deixa eu só subir a câmera aqui, só um pouco, assim. Vamos lá, né, vamos lá. Ah, sim, sim, não vemos aí, falta de um número, não vemos aí. Rapaz, eu não tenho nem comentário, mano, eu vou jogar esse PC todo perto das galáxias. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera, já tô até aqui editando o vídeo Não sei se vocês conseguem ver aqui Tô já editando o vídeo e esqueci de falar Se você gostou desse like, cara Já deixa o like no vídeo, mano Se inscreve no canal E ativa os sininhos da notificação Olha quem tá ali em cima, o PCzão, isso mesmo Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações Porque você vai ajudar muito o canal E lembrando que todo santo dia Tem live aqui no canal, galera, beleza? Então corre aí, mano Não perca as lives todos os dias É nóis, um beijo do baiano E até o próximo vídeo, meus lindos Fui!